Olá, tudo bem? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e hoje nós vamos falar sobre a arte da fuga, die Kunst der Fugue, de Johann Sebastian Bach. Lembrando que esse vídeo é gratuito, se você quer que esse canal continue gratuito, contribui com a gente aí, vai em ecai.com.br, escolhe o manejo do aula, simplesmente faz um Pix em qualquer valor, R$ 1,00, gente, nesse Pix aí, 14, 10 e 12, 894, 000, 98, obrigado! Então vamos lá, die Kunst der Fugue, a arte da fuga. É um trabalho muito louco que Bach escreveu, inclusive tem o código do BWV, Bach-Werker-Verzeichnis, em 1080. É um trabalho que ele escreveu no fim da vida dele, Ele morreu em 1750. E como o Cravo Bem Temperado, que é mais conhecido, é um trabalho do Hercule, o Cravo Bem Temperado, essa fuga, essa arte da fuga é uma obra que ele faz um exercício musical, teórico, que é totalmente nerd, geek, é total bar, entende? É fantástico. Ele quer simplesmente fazer um exercício tipo assim, gente, vou mostrar aqui o que é possível fazer com a fuga. Como o Cravo Bem Temperado, ele queria mostrar o que é a afinação temperada, como era possível fazer a afinação temperada e mesmo assim funcionar. Então aqui é isso, a arte da fuga, de Kunst der Fuga, adoro falar isso. Então é uma obra curiosa, porque a gente não tem certeza exatamente quando ele escreveu, pra quê, mas é isso, é uma brincadeira teórica. É a, segundo alguns, a culminação da experimentação monotemática instrumental. O que é monotemática? Porque ele experimenta com um motivo, um sujeito da fuga, que é só isso aqui, que eu vou ler ali, tá longe ali. É tararararararará, só isso. Ele parte desse sujeito, esse tema, e expande em 14 fugas diferentes e 4 cânones, que a gente vai explicar. Mas é o seguinte, então ele parte, aliás é um sujeito até parecido com a Grande Fuga em Sol Menor, que ele escreveu, que é linda para órgão. É lindo, 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 lindo. Vai atrás, Grande Fuga em Sol Menor do Bar. Mas esse é Tararararara, etc. Tá bom? De qualquer jeito, o que que acontece? Bar faz, então, 14 fugas, ele demonstra 14 movimentos diferentes, mais 4 cânones, só porque ele queria fazer mais 4 cânones, só para ficar bonito. E eu vou rapidamente analisar cada uma dessas fugas, eu não vou gastar muito tempo não, porque senão esse vídeo não acaba nunca. O mais importante é você usar o link que eu botei aqui embaixo para um vídeo excelente que está com a partitura. A partitura é piano, tocando, mas tem a partitura e o principal é que ele está dividido nos movimentos que eu vou relatar agora. Então, você pode ouvir o que eu vou falar e ouvir o primeiro movimento. Aí, ouvir o que eu vou falar, ouvir o segundo movimento, ouvir o que eu vou falar, até assim por diante, que você vai entender melhor porque a cabeça do bar funcionava desse jeito. E, aliás, a gente não sabe, porque é um gêmeo, né? A gente não consegue entender. Então, tá. O primeiro movimento, e na verdade são bem curtinhos, quando eu falo movimento, assim, o trabalho todo tem cerca de 1 hora e 20. Então, são 14 fugas mais 4 cânones, né? Mais 1 hora e 20 no total. Então, cada movimento é 3, 4 minutos. É bem interessante para você brincar e aprender um pouquinho de teoria nesse sentido. Então, o primeiro movimento é bem tranquilo, com o movimento de semínima. 1, 2, 3, 4. Ele começa com mínimas, né? Tá, 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 tá. Depois, o movimento fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, basicamente é isso, ok? Isso vai fazer sentido quando você comparar com os outros movimentos. A segunda variação, né? A segunda fuga, ele faz um ritmo mais, um ritmo um pouquinho mais rápido e sincopado. Pa, 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 uma coisa assim, ok? O terceiro, ele inverte o sujeito. Em vez de fazer tá, 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 ele começa assim, vai tá, 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 ou algo assim. Ele inverte o primeiro intervalo. Em vez de ser um intervalo ascendente, tá, tá, ele faz tá, tá, ok? E esses, por quê? Só pra fazer. A quarta fuga, ela é mais pulada, mais puladinha. Pum, 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 pum. A quinta é triste, resignada. Tá, 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 etc, etc. A sexta é muito interessante, que é o estilo francês. Se você já viu na enciclopédia musical, a enciclopédia musical nossa, do Ecai, abertura francesa, procura abertura francesa. É sempre um ritmo pontuado. E, pam, pam, pam. O Messias tem uma abertura francesa. Todos os balés da época de Luiz XIV são aberturas francesas. Então, assim, é um estilo pomposo, típico do barroco. Mas ele faz, então, a fuga número seis, no estilo francês. A fuga número sete é um estilo simples, a quatro vozes, com movimento de semicolcheia. Taca, 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 um, dotei, quatu, dotei, quatu, dotei, quatu, dotei, quatu, dotei, quatu, dotei, quatu. A oitava fuga é invertida, sofisticada, e muito movimento cromático. Tara, tira, tira, de meio em meio tom. Bom, a nona fuga são quatro vozes, movimento de colcheia, um, e, dois, e, um, e, dois, e, um, ligeiro. O décimo movimento é lírico, triste, há quatro vozes. O décimo primeiro, a décima primeira fuga, ela não tem a cabeça do compasso. É muito interessante. Em vez de fazer, tá, 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 ele faz, tá, 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 tá. Pá, pá, vê como é que ele faz. E também tem muito cromatismo descendente e ascendente de meio em meio tom. Tara, ra, 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 ra. E, tara, ra, 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 ra. Procura isso escondido na textura. Hoje a aula é um pouquinho mais teórica, mas é pra tentar fazer você... Por isso que é importante você ir no vídeo que eu coloquei o link aqui embaixo, que, pra você ouvir essas coisas, é, prestando atenção. Cromaticismo, o que que é isso? É de meio em meio tom, parece uma cobra que sobe e desce, ok? Aí ele para, fez 11 variações, 11 fugas em cima desse sujeito, em cima desse assunto, né, desse tema. E aí ele faz quatro cânones. O cânone é interessante porque ele é em duas vozes só. As fugas que ele fez até agora, a maioria a quatro vozes, algumas a três vozes. Aqui são só duas vozes, então a textura fica mais leve. E um cânone, você sabe o que que é um cânone? Fre, re, ja, que, fre, re, ja, que, do, me, vo, ai. Quando alguém canta, fre, re, ja, que, fre... Outro grupo começa. Fre, re, ja, que, fre, re, ja, que, fre, re, ja, que, começa o outro. Fre, re, ja, que, fre, re, ja, que, e aí isso é um cânone, né? Mas no caso ele fez um cânone a duas vozes só. E o que que é engraçado? Ele faz primeiro um cânone na oitava, ou seja, se fosse fre, re, ja, que, fre, re, ja, que, o outro vai começar. Fre, re, ja, que, fre, re, ja, que, é a mesma melodia, mas uma oitava acima. No caso ele faz uma oitava abaixo, mas é isso, basicamente. Depois ele faz um cânone, o segundo cânone, é com contraponto na terça, em vez de ser na oitava. Tá, 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 ti, ele faz tá, ti, tá, rara, ti, rara, ti, riri, 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 etc, etc. Depois, só que não é na terça, é na décima, porque ele faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. É a terça, mas uma oitava acima, então a gente chama de décima. Depois, o outro cânone é no contraponto à décima segunda, calma que vai fazer sentido, não vai embora, esse vídeo vai valer a pena daqui a pouquinho, aguenta firme. Contraponto à décima segunda, quer dizer, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, quer dizer, é uma quinta, uma oitava acima. E com movimento de sextetos, tacatacatacatacatacatacatacatacataca, muito bonito. E, finalmente, o último cânone, o quarto cânone, é muito interessante. Eu quero que você ouça esse com cuidado. Ele parece um tango. Vê se não parece. Ouve depois, você diz, maestro, tu endoidou. E é interessante também, porque esse cânone, ele começa com o movimento mais rápido na mão direita do piano, movimento lento na mão esquerda, depois ele inverte. Ele faz o mesmo cânone, mas invertido, grande movimento na mão grave, ok? Aí ele volta para fazer as três últimas fugas, bem interessantes. A número 12 é bem organístico, como se ele quisesse voltar no tema inicial. Só que ele faz um pouquinho diferente, mas é muito interessante. Depois, a décima terceira é uma fuga a três vozes leves, muito bonito. E, finalmente, a décima quarta fuga, que é uma loucura. Ele pega três sujeitos, ou seja, três temas, e faz três fugas no mesmo movimento, ok? Ele faz independente. Primeiro tema, segundo tema e o terceiro tema. O terceiro e último tema é muito interessante, porque ele usa as notas si bemol, lá, si bemol, lá, dó e si natural. Si bemol, lá, dó e si natural. Em alemão, si bemol é a letra B, lá é a nota A, dó é a nota C, que é igual no inglês, né? Quando você vê o inglês, o inglês vai falar assim, ah, dó maior. Em inglês é si major, né? Si major, letra C, si major. Então, e em alemão, o si natural não é B, como é no inglês, é H. Então, o que que acontece? Ele usa essas notas si bemol, lá, dó e si natural, que formam, evidentemente, a palavra bar, pro tema, ok? E aí começam as conjecturas. É muito interessante, por isso que eu falei que esse vídeo vale por causa desse negócio aqui. Ele usa essas notas como se ele estivesse assinando a partitura. E pra tornar mais curioso, logo depois que ele apresenta o último tema, B, A, C, H, si bemol, lá, dó, si natural, ele interrompe, afogo, do nada. Ele não completa. É um trabalho que ele não terminou. E aí é muito curioso isso. O filho dele, C.P.E. Bach, Karl Philipp Emanuel Bach, escreveu na partitura, no manuscrito, está escrito com a letra do C.P.E. Bach, está escrito o seguinte, quer dizer, acima dessa fuga, onde o nome Bach foi adicionado ao contrassujeito, o autor morreu. Então, o que C.P.E. Bach está dizendo é o seguinte, Bach, o pai dele, né, Ion Sebastián Bach, escreveu lá esse sujeito com essas notas aqui, B, A, C, H, né, si bemol, lá, dó e si natural, e morreu. Então, isso é um embelezamento da verdade pelo filho dele, o C.P.E. Bach. Porque Bach, no final da vida, ele ficou ceguinho, coitado. Ele não conseguia enxergar as coisas e uma das razões que ele parou de compor foi isso. A saúde dele ficou muito debilitada e ele também não enxergava. Ele não conseguia escrever mais naquela época. Hoje, inclusive, eu tenho seguidores cegos aqui no canal, que eu tenho a maior admiração do mundo, e hoje há maneiras de se escrever música, se notar música para cegos. Mas na época do Bach, lá em 1750, não existia. Então, se sabe que Bach não morreu escrevendo isso aqui por causa disso. Mas é um embelezamento que o filho dele queria, tinha o direito de falar o que ele quisesse sobre o pai dele lá. Então, é interessante. Mas aí fica essa pergunta, por que então ele não terminou? Por que ele interrompeu? E aí, pronto, a comunidade musical briga a beça por causa disso. Eu sou da corrente que acredita que Johann Sebastian Bach era provocador o suficiente para fazer um desafio ao intérprete. Ele interrompeu a composição porque ele queria que o intérprete completasse a fuga que ele começou. Parece loucura? Não, não parece. Muitos compositores completaram esse movimento. Porque ele não, assim, é meio, não característico de Johann Sebastian Bach não terminar uma coisa. Ele era muito quadradinho, ele era muito certinho, ele compunha pá, de uma vez e terminava tudo. Então é curioso isso, né? Agora você vai ouvir, clica aqui no vídeo que eu indiquei e vai ouvir, porque essa peça é fundamental que você conheça para entender a cabeça do mestre Johann Sebastian Bach. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de contribuir como você puder, com um real que seja, gente. Às vezes o brasileiro tem esse negócio, ah, eu vou ficar com vergonha de contribuir só com um real. Gente, se todo mundo que assistisse o vídeo aqui contribuísse com um centavo, eu estava rico, né? Então, vambora. Contribui aí com um real, gente. 1412-894-0001-98, tá bom? Beijo novo para vocês e muito obrigado. Bye, bye. Tchau, tchau.